Como é que você vê essa influência aí de Elon Musk sobre a criptomoeda e como você acha que isso pode prejudicar quem investe em bitcoins? Isso é muito ruim por si só, criptomoedas já possuem uma volatilidade elevada, essa é uma verdade, até porque o percentual de aceitação das criptomoedas ainda é muito baixo na economia, então quando você tem qualquer empresa falando, a partir de agora eu vou aceitar criptomoedas, você gera um efeito positivo, porque você fala, poxa, as pessoas estão começando a aceitar, as empresas estão começando a aceitar. Isso tem uma grande discussão sobre se o mercado de criptomoedas não é regulado, será que a SEC, ou seja, a CVM, o xerife das bolsas dos mercados deveria interferir nos comentários dele? Uma coisa é o comentário, outra coisa é a Tesla comprar e vender, operar isso no mercado. Eu, como acionista, se eu fosse, eu não sou acionista de Tesla, mas se eu fosse, eu não gostaria que a empresa estivesse operando o mercado de criptomoedas, ela não é feita para isso, ela é feita para produzir os melhores carros, carros elétricos, mas ele tem um efeito grande, não só porque é um bilionário, porque é um inovador, mas ele tem um efeito grande pelo número de pessoas que ele acaba atingindo, e vejo isso como muito negativo, acaba criando, o que eu falei no início, a criptomoeda já tem uma volatilidade muito grande. Você tem ainda alguém falando que, olha, agora eu aceito, três meses depois eu não aceito mais, olha, agora a gente vai vender, aí hoje ele falou, não, a Tesla não vai vender, isso gera um efeito muito ruim para um ativo que já tem, aí acaba criando, descrede, tudo isso, então acho que precisa passar, mas o lado, eu sempre gosto de enxergar, um pouco como um marco de otimismo, copo meio cheio pelo menos, é, isso só mostra para quem quer entrar ou que tem posição em criptomoedas que a volatilidade é muito grande, que varia durante a semana 20, 30, 40% pode variar, diferente de renda variável, de ações, então por isso é sempre importante mencionar, se tiver que ter exposição, você quer ter exposição, não quer ficar de fora, aquele medo de ficar de fora, então compre uma posição de 2% até no máximo 3%, não invista mais do que isso na sua carteira, e mesmo com uma posição pequena, com essa volatilidade faz efeito na sua carteira, então tenha exposição pequena, porque ela é uma moeda, dentre outros, continuarão tendo efeito nessas moedas.